E meu pai é, minha mãe é Pé na Estrada, Andaloria, Neuza Estrada Olá família, quem vos falou hoje é de Neuza Gando A mulher que traz sempre novidades para vocês aqui no programa Pé na Estrada E hoje não será exceção Trouxe hoje aqui para vocês um dos melhores talentos Talento mais novo na música Muito novo na idade, mas muito mais velho, muito talento Vão conhecer aqui hoje, quem não conhece, Andrólico no Mike Fiquem ligados até o final porque hoje o programa promete Mas antes mesmo de eu chamar, quero que conheça as empresas que fazem parceria com o programa Pé na Estrada Temos a Educo, que tal a João da Arroba de Coração Que fazem parceria com o nosso programa Tem os melhores serviços de decoração Quem quer, se quiseres, o trabalho bem feito de decoração Pode ligar a partir dos contatos que passaram aqui no nosso rodapé Ou mesmo pesquisar, deixar uma mensagem após a edição, após a publicação do programa Pé na Estrada Temos também como parceiros A empresa de prestações de serviços na área de insumos naturais Educoctel Fazem parceria com o nosso programa Tem os melhores serviços de insumos naturais Já visto também Eles fazem prestações de serviços Como casamentos, aniversários e muitas outras atividades E se quiseres o trabalho de alguma empresa acima citada Podes simplesmente deixar uma mensagem Deixar um comentário após a publicação do vídeo Ou mesmo podes entrar em contato conosco a partir dos terminais que passarão no nosso rodapé Fiquem ligados até o final Sem mais delongas, sem mais conversas, sem mais papos Vamos aqui chamar o nosso convidado de hoje Andrônico no mic, pode chegar Seja bem-vindo ao nosso programa Pé na Estrada Obrigado, obrigado, obrigado a Injambi, o TV E obrigado a nossa apresentadora, que é convida Obrigada, que é uma obrigação, muito obrigada pela apresentação Esteja à vontade Obrigado Bem, hoje estamos aqui para falar sobre a vida do nosso cantor Novo, na verdade, um macho muito talentoso Andrônico no mic Andrônico no mic, fala-lhe um pouco sobre você Sobre mim Andrônico no mic é um simples adolescente Que entendeu o mundo da música Há uns 5 anos E que continua vivendo a vida como um simples adolescente Há uns 5 anos atrás, eu fazia parte de um grupo chamado Os Malandinhos, mas eu não falo nada Então, antes disso, eu me deixei influenciar pelos grupos que estavam a tocar na altura, que eram a Porta Suprema, o Bife da Porta Suprema E o Projeto X Então, depois, o Mandavela Gorbachev, o meu talento, e decidiu que eu vim aqui assinar na Porta Art Musical Estúdio, na altura E os pais sempre apoiavam na sua carreira com as suas decisões? Não digo os dois Mas isso tudo adiantou muito A música tem muitos desafios e falo que eu respeito também, mas isso faz parte do processo E já pensou alguma vez em desistir da sua carreira por causa desses desafios que encontrou? Não, pra mim, desistir nunca foi a opção Porque desde o momento que eu decidi seguir a música, eu tinha que levar em conta aquilo que eu vou ter que passar Sim, aquilo que eu vou ter que passar, então desistir nunca foi a opção E como consegue lidar com a sua carreira? É estudante? Sim Como consegue lidar com a sua carreira e o estudo? Não é algo fácil também, mas também é algo muito difícil A música nunca, como pode dizer, nunca estragou os meus planos nos estudos Ou interferiu, nunca interferiu nos estudos Mas os estudos já interferiram na música Já, já interferiram muito Mas isso é algo muito básico E pra saber gerir isso, eu só tenho a cabeça mesmo E ter sempre uma amizade, claro Mas é uma coisa leve Como vê as oportunidades que o município da Santander tem muitas oportunidades? Tem muitas oportunidades para fazer sucesso? Tem que ir em outro município, em outra província? Eu digo que oportunidades não temos muitas Mas das poucas que temos, às vezes somos muito desvalorizados Mas isso, acho que com o tempo O Ministério da Cultura ou a Cultura aqui na Catumbela vai fazer isso E já fez, antes, uma parceria com outros cantores? Parceria com outros cantores Eu sou um gay, um calabé, um grande amigo Já com o Rio e o som De momento eu sou com o Rio e o som Parceria do termo FIC Não um tipo de contato com a pessoa ou com o artista E o Norte com o Mike, compõe essas propriedades? Agora sim, mas antes não É difícil ou é difícil? Difícil não, porque aquilo depende muito do momento Não deixamos levar pelo momento Quando a coisa está acontecendo, vem aquela inspiração Davas agora uma melodia Ouves, substitui-os por palavras Amanhã vem mais uma melodia Assim mesmo, conseguimos formatar ou fazer a música completa E atualmente, qual o seu cantor favorito? Aquele que te inspira aqui É que o seu objetivo é muito chegar a vida Olha, eu tenho um top 5 das pessoas que me inspiram na música Só que a primeira pessoa não é um artista Mas esse é uma produtora O Yuri Latino, da Latino Facebook Ele me inspira muito E em segundo lugar está o Projeto Show Porque eles, sempre que eles estão para dar uma entrevista E falam de música Eles não são tipo de pessoas que só dizem Ah, isso é só foco, força, determinação, etc Mas na verdade, nem assim que as coisas acontecem Eles me mostram o caminho de uma outra forma Bonito, falou bonita A conversa está bastante boa Mas acho que já chegou o momento do nosso intervalo Vamos voltar e puxajá Fiquem ligados, não fiquem confundir nada Esse é o programa Penalistrada Que é o nosso novo canal, o Rio de Janeiro TV Vem, e daqui a pouco Tipo Aaaa Tipo Auru Num Freire Tipo Appen Tipo aivo Tipo Tipoam Tipo 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 Andrônico Numais 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 Pelo menos a comparação Hoje dão coisas que não tem não Pego o toninho e afocado Mete o pé no chato e falo em sentir o guetão Porque falar do sol de mano já não combina Faz o teu vento pra sair da divisa Nós pela velha com a ajuda do Dizal Sou pilha pra todos então entra na via Meu irmão caminha não importa a distância Tô com aquele trabalho então nunca se cansa Quero sucesso onde o mano se canta Fechado de ouro de noite a caramba na pança É o que todos querem ver, todos querem ter Uma vida boa com bebidas e mulheres Tiro no motone pra fazer acontecer Só que tu tem um braço com o tempo de montar Todas e mais ninguém vê Guttia de diversidade e fãnida no pé Ostentam coisas que não tem e que querem ter Depois coisas erradas acabam por fazer Porque vocês falam demais Pra se trabalham mais Todo mundo quer estar em cima Criticando os demais Nós conquistamos as ruas Dois ou então qual é a tua Tu nem sabe da tropa É mesmo o nosso e não recua Só que a tropa não recua A tropa não recua mittlerweile Trope, trope, não recua A tropa não recua A tropa não recua Tope, tope no recuo A tope no recuo Tope, tope no recuo A tope no recuo